Já não tenho dedos pra contar Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas anelas me atirei E quanto rastro de compreensão Eu já desci Tantos bons quanto maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um balão Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem, tudo bem, tudo bem Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos destenquei E quantas pedras me atiraram E quantas atirei Tanta papa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem, tudo bem Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer E gostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tantaitely Tanta Tanta Tanta